Pra ver como é que é, cadê o grito das mulheres? Aê, primonhada! A viatura, moleque! Aê, ensambrado! A viatura! Aê, gente! Cadê o grito dos machos? A primonhada pra final! Presidente de Moraes! Chegamos todo mundo engelado na viatura! Dá um apito, cabeça de onça! Cabeça de onça tá roubado! Aê, gente! Rasta a viatura no brito! E aí, cachoeira, cê tá com chula, é pesado, hein, meu grande? Realmente, agora o barulho é louco, realmente, mais uma vez. Joaquim Tava, Paraná, a toda a polícia militar, realmente. E agora chegou a hora do rolo. Pra ver, de A a Z, pra não esquecer de ninguém. Os homens, as mulheres, todo mundo. Graças a Deus. Com saúde, todo mundo aqui vivendo, essa festa bonita. Cadê o grito do povão? Ô, primo, manda o veneno de nós, por gentileza. Na frente, na frente! Na frente, molino! Pega nas palmas! O povão nas palmas do lado de cá! Ô, cachoeira, faz o povão aqui, ó! Ô, cachoeira, não vou! Ô, cachoeira, eu não vou! Ô, cachoeira, eu não vou! Ô, cachoeira, mexe a perna, meu grande! All we ever hear from you is blah, 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 say, all we ever do is go, yeah, yeah, yeah. Segurou! Cadê o grito das mulheres? Yeah, 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 yeah. Ê, gente, a mulherada tá devagar. Tá fartando um gás no mercado! Tocca to the jungle, gás! Atenção! Eu quero agradecer, nesse momento, Henrique Moraes, toda a comissão de rodeio, a polícia de Catiguá, do Paraná, e agora também o destacamento, juntamente. Encosta aqui, meu! A cavalaria! Cadê os cavaleiros? Adentrando a pista rapidamente, por favor! Cuidado com a espanha de São Jorge! Daniel! Tiberiçã! Aê, goleandro! Depois de nós, é nós de novo! Por favor, não deixem a peteca cair, o diabo diz que vai baixar de uma vez por cair. Ê, papeleiro, não pode atrasar não, meu grande! Parapapá-papá-papá-papá-pá! Parapapá-papá-papá! Agora o bicho vai pelear! Segura pra mim! Pega aquela de novo do para-papá lá do morro, meu grande! O morro do dendeiro! Cavaleiros, cavaleiros de Aruanda! Agora o bicho vai beijar! Aê, meu povão! Cadê o grito? Uma serva de parma! O povão do lado de cá! E esse é o exato momento pra finalizarmos essa abertura, de colocar aí a nossa credibilidade, o arrojo de uma festa que, graças a Deus, proteção divina, Caju e toda a comissão, oito horas da noite, sucesso, recorde de público, todos os momentos, todas as ruas travadas pela segurança, e eles zelam pela nossa segurança! Uma salva de palma do povão! Uma salva de palma! Tropa de eritinho! O futuro de lua!